Mas aí a vaia é cearense, então a galera se identifica. Poxa, eu nasci em Fortaleza, eu sou cearense, eu sou neandestino, isso faz parte da minha identidade, isso vai gerar... Isso faz parte da minha história. Então, às vezes, são coisas bobas ali da tua vida que você vai colocar no meio da tua história. E também é copy. Só que as pessoas acham que copy é... Vou ligar um personagem e vou usar copy. Não, copy é você simplesmente pensar qual a maneira mais eficiente pra você se comunicar com aquele público. Que massa. Tem nenhuma vaia, não, lá em Salvador? Assim, nada assim desse... Pior que não tem, ué. Ah, no interior tem. Mas eu não sei exatamente. Em Boituva acontece isso, mas em Peró também acontece. Então, isso acontece. Mas isso acontece mais em uma região, não é só no interior, não. É, mas é impressionante, assim, porque o que eu sinto, né? Os meus alunos que são cearense, eles chamam... Cara, como eu fico feliz de ver um cearense... Sim. ...pulsionado no mercado. Porque é uma vitória que ela passa a ser nossa. Da mesma forma, quando, por exemplo, tô lá nos eventos nos Estados Unidos, participando, criando eventos nos Estados Unidos, quando eu chego lá, poxa, que legal ter um brasileiro fazendo eventos nos Estados Unidos. Isso é muito legal. Isso tudo é ocitocina. É a ideia de comunidade. Por exemplo, eu corro. Agora eu tô correndo bem menos, né? Preciso correr mais. Mas, enfim. Você tá correndo na rua, é impressionante. Quem é corredor sabe disso. Você não conhece a pessoa, você nunca viu a pessoa na vida, mas você tá lá correndo na rua, você se cumprimenta. Você olha pra pessoa que tá correndo e você dá um joinha. Nem todo mundo faz isso, né? Mas é só um. Mas às vezes é só o tipo assim, mas o que que nós estamos falando um pro outro? Boa. Boa. Show, cara. É isso. Vamos nessa. Bom treino. É isso aí. É a gente... Vamos nessa. Isso é demais, porque isso é pertencimento. Você nunca viu a pessoa na vida, talvez nunca mais encontre, mas vocês estão fazendo a mesma coisa, vocês estão correndo. Agora, você tá correndo em um parque, você tá muito próximo, as pessoas não vão se cumprimentar. Quem é esse doido que nunca nem vi tá correndo aqui? Vocês percebem como o contexto muda? Nossa. Tá todo mundo correndo no parque. Pare o microfone, né? Tá todo mundo correndo no parque, você não olha pra ninguém. Vai que essa pessoa acha que eu tô cantando alguma coisa, vai ficar na minha. Você tá na rua, encontrou uma pessoa lá do outro lado e ela cumprimenta você, porque ela fala, poxa, legal. Isso é a comunidade. Mas a comunidade, ela é formada dependendo do contexto. Por quê? São só dois indivíduos no meio da rua. Eles vão se conectar. Agora, quando você está em um grupo de muitas pessoas, não é necessariamente aquela mesma comunidade, porque não tem tanta conexão. Vocês entenderam? Quando você tá fora do ambiente da comunidade, aquelas pessoas se juntam. É a mesma coisa. Você tá lá vendo um brasileiro, por exemplo, lá nos Estados Unidos, às vezes quando acontece. Eu tô no banco, fazendo alguma coisa, eu vejo um brasileiro que não sabe falar inglês. Eu vejo que é brasileiro, tá falando em português, eu chego e falo, você se precisa de ajuda? E eu vou lá e converso com a pessoa em inglês. Porque é do mesmo país, né? Eu compatrioto ali, então é da minha comunidade. Então existe essa parceria, existe essa conexão. Porque você está fora do ambiente, então a comunidade se aproxima, a comunidade se busca. Os motopoys são muito assim, né? Acontece um acidente, você vê, eles vão imediatamente, nem se conhecem, eles param pra ajudar, pra prestar socorro, então a comunidade é puramente ocitocina, ele é parecido comigo. Mesmo que em níveis diferentes, nós somos parecidos. Sim. Então é...